Preste atenção Até hoje eu odiei o meu passado e me distanciei das pessoas por causa dele Se sou belo ou não, isto pouco importa Pois eu me comportaria da mesma forma independente do meu rosto E cada vez que alguém fala da minha beleza na forma como você o faz Só fere ainda mais o meu orgulho O que sabe a meu respeito para sentir-se no direito de me classificar e julgar?